Deve dar nove sonhos pra alcançar Quando o ponto eu sou Já começou Porco e nunca parar Se eu puder escolher Sofrer, ver e cantar Cara, e pensar que tudo isso começou em uma seleção gigantesca E aí de repente a gente tava lá fazendo a apresentação, ensaiando E quando a gente menos esperou, a gente já tava lá ouvindo o diretor falar ação pela primeira vez E junto com aquele ação dele, ele tava também iniciando um momento mágico nas nossas vidas É, nós filmamos e nos divertimos muito E quando o diretor se corta pela última vez, era difícil de acreditar Nós tínhamos feito o nosso primeiro filme Realizado o nosso sonho Se a gente fosse fazer uma história com início, meio e fim Eu diria assim, era uma vez uns meninos muito legais Chegar numa casa Com muitas expectativas e sonhos E a gente foi construindo essa forma de realizar esses sonhos A equipe que fica aqui no SESTE é fantástica A gente dá muita risada Eles têm muita paciência com a gente Desde o pessoal da maquiagem, ao figurino, aos figurantes A Karen, a Savinha, o Zé Bob, a Tânia, a Zezé Então assim, cada um no seu setor ajuda a gente de uma forma diferente Primeira ação, eu fiquei um pouco tenso, fiquei nervoso Me deu tudo Menos o texto, menos a marcação certa Minha boca secou e tal Foi uma experiência incrível Primeira ação que a gente ouviu Então, vamos rodar a ação Foi legal Ação! A gente passou por uma bateria de ensaio muito grande Que a gente ficava, sei lá, seis dias na semana ensaiando que nem louco E aí, a diferença que no ensaio é ensaio Quando é no SESTE, tá valendo Então, rola uma certa ansiedade pra fazer Porque é aquilo que você estava esperando, aquilo que você ensaiou durante um mês e meio A gente está esperando pra fazer o filme há muito tempo A gente passou por várias etapas Foram meses e meses de seleção Até eles escolherem os oito Que fazerem parte do Rádio Com o Musical do Brasil Eu nunca tinha feito cinema Primeira vez que eu faço E tinha... rolava aquele medo, né? Como é que será? Como é que vai ser? Será que a produção vai ser grande? O que que rola? Será que eu vou ficar muito nervoso na hora de gravar? E foi tudo o contrário E aí o Cezinha falou Ok, corta Acabou Acabou mesmo E aí todo mundo aplaudiu, todo mundo chorou Enfim, foi muito gostoso Foi muito feliz, mas muito triste o meu tempo Final das filmagens eu me senti realizado Eu me senti feliz Fiz o fã Acabou Deu certo Foi essa sensação que eu tive Foi de missão cumprida Agora, vambora Trabalhar num filme é uma coisa inesperada E ao mesmo tempo parte de um sonho que se realizou Eu aprendi muita coisa E a única coisa que eu posso dizer É que eu estou apaixonada por cinema Eu acho que vai ser uma das melhores coisas assim Que eu fiz na minha vida Talvez eu não consiga nem assistir o filme da primeira vez Porque eu acho que eu vou estar chorando tanto Que eu não vou nem enxergar As lágrimas vão ficar na minha frente Porque não foi fácil A gente desde lá do começo E ver agora tudo o que se passou É realmente uma jornada muito grande E eu sou muito orgulhoso E estou muito feliz de ter conseguido chegar até aqui Afinal de contas A gente está fazendo um longa Um filme da Disney O primeiro filme da Disney no Brasil Eu não sei como é que vai ser exatamente A minha Eu não sei exatamente como é que vai ser a minha Como é que vai ser Ver isso no cinema Vou estar com a minha mãe do meu lado também Que É Que nunca foi ao cinema Acho que High School Musical Desafio Brasil É Traz a verdade A verdade da realização de um sonho E este foi High School Musical O desafio Mais sonhos para alcançar A gente fica por aqui Até a próxima galera Tchau Tchau Fim de férias, tempo de criar Novo ano começou Novo ano começou